Onde é ao vivo com o Pátio do Povo aqui da TV Atalaia. Oi Samara, bom dia pra você, excelente quarta-feira. Bom dia Diego, bom dia pra você que acompanha o Balanço Geral, que está aqui ligadinho com a gente e tem a participação do telespectador, é claro. E lá em Nossa Senhora do Socorro, onde temos uma audiência muito boa, viu Diego? Um problema lá no Conjunto João Alves. Um buraco que tira o sossego dos moradores, vamos conferir. Essa é a rua 29, a casa número 18, o bairro aqui é Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro. Aí Diego Barros, pra você mandar a reportagem aqui, a casa aqui é do senhor Bastião, é só entrar em contato. Casa 18, rua 29, Conjunto João Alves. Tá aí o problema, e claro, imediatamente quando nós recebemos essas demandas, essas broncas da comunidade, nós acionamos o órgão competente. Nesse caso é a Companhia de Saneamento 10. Nós acionamos imediatamente, mandaram uma equipe para a correção, e olha a foto aí, solução, caso solucionado aqui no Balanço Geral, viu Diego? Graças a Deus, isso foi solucionado. Vamos para as próximas e anotar no caderninho o que ainda não está resolvido. E olha, agora uma coisa muito alegre, nós mostramos na segunda-feira a cadelinha Kika, que estava desaparecida. Você lembra, não é Diego, na segunda-feira, aquele apelo da Bruna, feito aqui no Balanço Geral? No mesmo dia, Diego, um senhor, lá no 17 de março, encontrou a cadelinha, entrou em contato aqui com a TV Atalaia, e nós, claro, temos o registro desse encontro da Bruna com a sua cadelinha Kika. Graças a Deus, essa história terminou bem, claro, com a participação do telespectador da TV Atalaia. Coisa boa, hein Diego? E olha, ainda a gente finaliza agora com uma informação da Companhia de Saneamento Deso, é que nos municípios de Macambira, São Domingos, também Campo do Brito e Itabaiana, esses municípios estão com abastecimento suspenso, de forma aí moderada, lá nos municípios, por conta de uma manutenção. E a gente aguarda, ainda hoje, essa água, esse abastecimento, volte à normalidade, ainda hoje. Viu, Diego? É com você no estúdio. Valeu, Samara. Curte aí o vídeo da Kika, viu? A cadelinha. Toda feliz. É engraçado, né? Como o cão, ele reage à aproximação do seu dono. Tem de novo aí esse vídeo, produção, por gentileza? Pra gente mostrar porque a cachorra se jogou, né? Língua de fora, é que nem pinto no lixo, foi o cachorro aí no momento. A cadelinha Kika aí, ó. A gente tá mostrando aqui, viu, Samara? O momento de novo, toda alegre, toda feliz. Inclusive, eu compartilhei lá na minha rede social esse momento aí do pessoal. Obrigado à família Sergipana, que deposita a confiança aqui no Balanço Geral Manhã, aqui na TV Atalaia, pra tentar aí, né, uma solução dos casos e também na solução do desaparecimento da Kika, que sumiu, mas surgiu. Coisa boa, notícia boa, a gente compartilha também. Obrigado, Samara, pela sua participação ao vivo. Uma ótima quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Diego, se Deus quiser. Valeu. Câmera 1, por gentileza, a gente fala...